Música Olá, eu chamo Francisca e tenho 8 anos. Eu moro no Monte Negro, mesmo Jantar e a Formosa. No nosso primeiro vídeo mostramos-te que o litoral pode ser feito de rochas, de calhares, de areia ou de lodo. As plantas e os animais também podem ajudar a construir o litoral, como é o caso das dunhas costeiras, dos sapais e dos recifes de coral. Muitos textos de sapatos costeiros estão ligados uns aos outros pelo oceano. É como se formassem uma rede. Por exemplo, imagine um litoral com ribas de um lado, um rio no meio e do outro lado dunas e praias. As ribas são feitas de rochas. Ao longo do tempo, as rochas param-se em pequenos pedaços de tamanhos diferentes, como calhares, areia e lodo. Chamamos a isto sedimento. Estes sedimentos são levados para o mar e seguem ao longo da costa, empurrados pelos correntes, como se fosse um rio, um tapete rolante das caixas de supermercado. A isto chama-se deriva litoral. Os rios também trazem sedimentos para o litoral, que depois são transportados pela deriva litoral. As ondas do mar também podem tirar os sedimentos da deriva litoral e empurrá-los para a costa para construir praias e dunas. Alguns sedimentos continuam a andar ao longo do litoral e acabam por ajudar a construir outros ambientes costeiros. E também há sedimentos que saem da deriva litoral mais para fora, para o mar de fundo. Os sedimentos estão sempre a andar de um lado para o outro. A deriva litoral leva os sedimentos das ribas ou dos toais para as praias, para os chapais ou para os descidos que precisam deles. Vamos espreitar o litoral do Arlá. Aqui está a rio Formosa, onde eu vivo. Olá! Na rio Formosa há principalmente praias, dunas, sapais, canais e barras de maré. O litoral é super importante para as nossas cidades e comunidades, para a alimentação, para o turismo, para termos aventuras na natureza e muito mais. Existem outros ambientes costeiros diferentes no Algarve, como o estuário do rio Guadiana e a ria de Alvoro. No Algarve também existem muitas, mas muitas, zonas do litoral puxoso, como as Arribas São Vicente, a Ponta da Piedade ou as Arribas de Carveira, só para dar alguns exemplos. Há muitas plantas e animais especiais que vivem no nosso litoral ou que nos vêm visitar todos os anos. Os nossos ambientes costeiros são feitos de muitos sedimentos. Então, mas diz-lhe, é que estes sedimentos todos vêm ali. Alguns dos nossos sedimentos vêm do mar, dos rios, das Arribas e também de outras zonas costeiras. A ria de Algarve tem os sedimentos e leva-os ao longo da costa e também leva os animais e as plantas que estão na água. Então, da próxima vez que encontrares um animal na praia, lembra-te que pode vir de outro sítio qualquer. Mas isto não é tudo. As grandes zonas costeiras também estão ligadas pelas correntes oceânicas, que transportam ao longo de todo o mundo sedimentos, plantas, animais e até sal, oxigênio e calor. Por isso, da próxima vez que estiveres na praia, numa arriba, num sapal ou num estuário, lembra-te que estes são lugares especiais. Estão ligados uns aos outros em grandes redes costeiras. E da minha parte é tudo. Lembra-te de partilhar este episódio com os nossos amigos e família. Adeus! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto